Hoje é dia 8 de janeiro de 2022, são 15 horas e 46 minutos em Franca, São Paulo. Um sábado de chuva fraca, no momento não está chovendo. Hoje, estamos realizando o culto cristão popular em Franca, São Paulo. Optamos pela leitura desta obra. Lírios de Esperança Uma obra da série Atitudes de Amor, produzida pela editora Dufault, trazida pelo espírito Hermans Dufault. Psicografia de Vanderlei S. de Oliveira. Uma notinha da editora, Lírios de Esperança. Conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram, sob o peso das ilusões, mas que encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomisso de suas vidas, motivados pela esperança, na conquista dos bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor. Dos amigos espirituais, nos jardins celestes da divina providência. Maria Modesto Cravo prefacia esta obra. Ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, Sob o açoite da negligência com a qual conduziram, se conduziram durante a vida física, Hermans Dufault, D-U-F-A, o X, abdica da visão derrotista de falência e queda irremediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia, em favor de si mesmo, quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita. Estamos no capítulo 22, subsolo 2, uma passagem de João 11, 25. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. As histórias do segundo andar impressionaram o novo aprendiz. Algumas horas de visitação seguidas, do instrutivo diálogo com H, incentivaram-lhe a curiosidade. A vida, no entanto, chamava-o a dilatar concepções sobre suas próprias experiências. Foi, então, convidado pelo doutor Inácio a visitar o subsolo 2. Ninguém pode vir aqui sem um preparo interior, Marcondes. Terei condições, doutor Inácio, Hora de medir suas resistências, meu amigo. Mais a mais, aqui se encontra boa parcela de sua última viagem carnal. O ambiente demonstrava a natureza nos casos graves que albergava. Nos corredores, muitos quartos apresentavam-se como celas carcerárias. Não havia enfermaria coletiva. Luzes baixas, gritos pavorosos, diversas salas cirúrgicas, alguns salões com enorme número de máquinas parecidas com as incubadoras terrenas. Muitos pacientes monitorados por vasto contingente de aparelhos. Doutor Inácio e Marcondes vestiam roupagem antisséptica apropriada. Tocas, máscaras, sapatos, camisões, calças, na cor azul clara. Ao entrarem, externou o médico Uberamense. Venha, modesta nos espera. É aqui que ela trabalha, é aqui que ela mora, eu diria. Apesar de dirigir o pavilhão, passa a maioria de suas horas, passa a maioria de suas horas neste turbilhão de dor. Ao avistarem, dona modesta, em meio a alguns biombos, no posto, cumprimentaram-na. Como vai, dona modesta? Com muita esperança, meus amigos, respondeu, expressando o manifesto, cansarço. E você, Marcondes? Aprendendo muito. Modesta, como foi a noite, indagou o médico, doutor Inácio. Conseguimos alguns passos significativos, resgatando o pivô da história. Agora será menos penoso libertar Marina das garpas, dos justiceiros. Mudando de assunto, falou, dona modesta, fico feliz que tenha chegado ao subsolo, Marcões. Modesta, será que doutor Inácio, ah, tá, modesta, será que doutor Inácio aponta para o biombo que deseja abrir? creio que será uma forma muito trágica de começar suas experiências, mas venha, Marcondes, olha. O dirigente olhou a criatura deitada na maca e chocou-se com o que viu. Estarecido, porém, apoiando-se na experiência dos dois servidores, afirmou, desculpe, dona modesta, vou vomitar. E saiu para o canto completamente indisposto. respire fundo, meu amigo, pense em Jesus, pense no Cristo, meu amigo, doutor Inácio, o que é aquilo? Ah, estou me sentindo fraco, feche os olhos, Marcondes, pense, pense em Jesus, meu amigo, sinta o Cristo, lembre-se, é o seu momento de desenvolver defesas em nome do amor. Inácio, será que não seria melhor Marcondes ter mais tempo? Não. A solução de Marcondes está aqui. Lembra-se, e colocou a mão na testa num gesto típico? Sim, recordei. Leve-o a câmera, leve-o a câmera dos ovoides. Está melhor? Perguntou, dona modesta, amparando-lhe a testa. Dona modesta, perdoe-me a fraqueza. Uma coisa é ler sobre isto, outra é vivê-la. Não há porquê pedir perdão, amigo. Siga com Inácio, ele vai levá-lo ao seu destino. Agradeço-lhe, dona modesta, e saiu ainda olhando assustado para o biongo. Caminhando pelos longos corredores, foi o psiquiatra de Uberaba quem puxou o assunto. Antes que me pergunte, já vou explicar quem é aquela criatura. é humano, doutor? Completamente não, Marcondes. Apenas em metamorfose temporária, na literatura espírita, deve ter lido algo sobre os dragões. é um dragão. Exatamente, Marcondes. Mas aquela aparência, para que você tenha noção onde pode chegar, a mente, meu amigo. agora procure se desligar do que viu. Vamos visitar um local muito delicado, que solicita um clima de reverência, introspecção, sentimento puro, meu amigo. aonde vamos, doutor? A Câmara dos Ovoides. O senhor captou o meu desejo? Digamos que estou virando médium, Marcondes. Tinha muito desejo de visitar aquele e aí ele estava se lembrando do que saiu dele, né, quando ele chegou. Aquele o ovoide que foi retirado de mim pela cirurgia. Ele está lá, Marcondes. Na entrada uma enorme placa com os dizeres todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Caramba, hein? A pedido do médico, Marcondes ficou em uma ante-sala que funciona com o local de encontro. O ex-dirigente pesquisava os detalhes do local, olhava em volta. Quando folheava um pequeno livro de reflexões, teve uma surpresa que mudaria sua a sua vida na erraticidade. Marcondes, veja quem está aqui. Ainda aceando, foi levantado lentamente com os olhares esgazeados. Ainda aceando, foi levantando lentamente, com olhares esgazeados, o coração disparou, os olhos marejados, dirigiram-se ao médico como se solicitasse uma autorização. E o doutor disse, vai abraçá-la. Eulália, minha querida, abraçaram-se ternamente. Marcondes, que saudades! E ela chorou copiosamente. Você está mais jovem e bela? E deslizava a mão pelos cabelos da companheira. Eu fui informando, eu fui informado de que estava no hospital, mas aprendi a esperar. Acompanho-lhe também os passos, Marcondes, graças à dona modesta e a esse médico irreverente. Mostrou-se bem íntima do médico, apontando, balançando o indicador para ele duas vezes. Tenho sido acompanhada e tenho sido aconselhada a guardar este momento com paciência, Marcondes. Vou deixá-los a sós por um instante. Apresente-se a sua tarefa. Apresente-se a sua tarefa a ele, Eulália. Regresso logo. E tenha um juízo. Pode deixar, doutor. Deixe Marcondes aos meus cuidados. Eulália, Eulália, Eulália solicitou carinhosamente o silêncio de Marcondes. Nós não vamos falar de nós por aqui. Teremos tempo, lugar para isso. Venha, quero lhe mostrar o que faço no hospital. E tomou o companheiro pela mão. Veja só, Marcondes não sabia se olhava para ela ou para o que ela lhe mostrava. São ovoides. Eu vi no filme de minha cirurgia o interesse do aprendiz se dividia entre aquelas almas penalizadas pela máxima loucura. É o olhar e o olhar de Eulália ficavam em pequenas incubadoras do tamanho de uma caixa de sapatos similares à usada em sua cirurgia. Algumas maiores, outras minúsculas. Ao todo, passavam de três mil histórias por ali. ninguém poderia supor que aquela ante-sala viria a desembocar em um salão que ocupava quase metade do corredor subsolo dois. Médicos e auxiliares movimentavam-se em intenso trabalho. Nos casos em que as incubadoras eram abertas para análise ouviam-se silvos zunidos estranhos incomparáveis emitidos por aquelas criaturas. Marcondes muito atento a tudo vivia uma emoção inédita dividida entre a dor de ver aqueles quadros e a alegria de reencontrar Eulália. De repente, algo muito forte, como se fosse uma energia de atração fez Marcondes largar a mão de Eulália, vira-se ao lado, vira-se para o lado contrário e afirma. Lá estão eles apontando para algumas incubadoras perto da parede. Quem? Nossos filhos Marcondes. Eulália não suportou a emoção e deixava as lágrimas rolarem espontâneas sem dizer palavras por alguns instantes. Como você sabe? não sei explicar. São eles oito ovoides que carreguei no ventre, meus filhos amados. Por isso você está aqui. Pretendo recebê-los novamente na carne, antes, porém, trabalho pela recomposição de suas formas. Veja, olha este aqui, seu último nome foi Marcel Pirré. Olha só como começa a formar uma perninha deste lado. Meu Jesus, quanto tempo leva para isto? Nestas quase duas décadas de serviço, é a primeira forma mais parecida com membros humanos entre todos. Qual deles é você sabe? Este estava com você, apontou para o menor de todos. Está diferente da filmagem? com o tempo perdem a cor arroxeada e a matéria viscosa que o envolvia. isso é bom? Ótimo? Posso? Claro, Tóquio. Desta maneira. Pegando a mão de Marcondes, Eulália juntou o indicador e o dedo médio e o dedo médio localizando o que seria a cabeça, orientando-o a passar muito de leve, com carinho, os dois dedos. Depois de alguns toques de ternura, o ovoide parecia ter acordado, vibrava com o coração humano, inchava, desinchava, um zumbido forte foi ouvido e Marcondes se assustou, imediatamente verificou uma dor intensa na região genital, sendo levado rapidamente de volta à ante-sala. Sente-se melhor? questionou Eulália. O que aconteceu? Frequência vibratória. Ele sabe que sou eu? não. Não, Marcondes, mas ele sente. Jesus, o que se lê nos livros nem se compara à realidade. São frios, úmidos, repugnantes. não tenha receio de se expressar. Interveio Eulália. É verdade. É verdade, confirmou Marcondes. Somente sob a luz do amor pode-se amar essas criaturas. Apesar disso, sinto-me atraído para eles. São os nossos compromissos. Concordo. Ainda que não saiba o que posso fazer por eles. Está passando a dor, Marcondes? É, está diminuindo. Vai passar. Você está aqui esse tempo todo desde o desencargo? A câmara tornou-se meu lar, Marcondes. Logo depois de ser socorrida após o desencarne, passei por cirurgias complexas até estirpar o último ovoide. Chegaram a diagnosticar que somente regressando a carne poderia ser satisfeita a desvinculação de dois deles. Entretanto, graças às hábeis servidores do Cristo, do mais alto, foi encaminhada a colônia específica de ovoides, onde recebi tratamento adequado. Sinto-me refeito. vamos chamar o doutor Inácio e... Não, não, interrompeu o cavalheiro, segurando-a pelo braço e olhando-a com firmeza. Marcondes, sei dos seus sentimentos. Eu também estou como que um caldeirão de saudades e alegria, mas devido aos nossos impulsos nem sempre dignos, pediria que todo o nosso encanto afetivo fosse vivido na companhia de nossos tutores em favor de nós mesmos, entende? Sim, o alho é desculpe-me. Não há nada para ser desculpado. Meu amor, e apertou as mãos do companheiro com incontido carinho, beijando-lhe a face com respeito. Estou como se fosse um menino, eu lá, olha, ao revê-la. Eu também, Marcondes, desta vez nosso encontro obedece a incomparável ocasião de recomeço e aprendizado. Compete-nos agir como filhos sob guarda de nossos orientadores no que tange ao futuro. Se nos permitiram o reencontro depois da fuga dos deveres, é que é para que possamos recompor o passado e constituir nossa felicidade eterna. esteja certa de que é o meu desejo, Eulália, custe-me quanto custar, nome-po satisfeito em abraçar-te sem culpa, mesmo amando-a tanto, ainda não havia experimentado tão sublime emoção. Ocorre o mesmo comigo, Marcondes. Quero lhe pedir perdão, Eulália. Perdão, Marcondes, por quê? Por envolvê-la em provas desnecessárias. Prova voluntária seria o termo adequado, Marcondes. Nada é desnecessário. Já posterguei em demais o compromisso que me aguarda a cooperação junto a estas almas. Não tenho mais tempo, preciso de seu apoio. Chamemos doutor Inácio, que de sua boca venha o melhor para nós, externou Marcondes com sinceridade. O parafetivo mostrava-se disposto a conter seus impulsos amorosos, destinando suas emoções de afinidade para o serviço do amor universal. Consultar um médico amigo e em resposta foi-lhes dito, um momento novo se avizinha para vocês dois. Eulália prepara seu retorno e você, Marcondes, ingressa em vivências indispensáveis ao seu ajustamento. Além disso, temos uma notícia para ambos, uma notícia boa e ele fez um suspense. Fale logo, doutor, quer nos matar do coração? Mortos não morrem, minha filha, caçou. Já tivemos um momento tão belo em nosso reencontro, que notícia boa poderia nos dar. Selena está de regresso hoje à tarde, depois de longo curso com Odilon Fernandes. Selena, minha mãezinha de outrora, não vejo um instante de abraçá-la, é muito para o meu coração em um só dia. Faremos, portanto, uma reunião com Modesta dentro de alguns dias, a fim de traçarmos metas de trabalho e de crescimento. Enquanto isto, ambos acompanharão Modesta e a mim nos atendimentos do segundo andar. Existem vários casos que constituirão preciosas lições às suas novas experiências. Vamos ao trabalho! O encontro entre Selena, Marcondes e Eulália foi coroado de ventura. Os laços se reataram em bases de esperança com os compromissos futuros para o bem de todos. É. E aí, Bíblia, Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, bíblia, a Bíblia, até a página 268, quase 20 páginas, uma das páginas mais longas que eu já li. Nós vamos deixar essa leitura para uma outra gravação. Senhor Jesus, te agradeço pelo amparo, pela proteção, pela oportunidade dessa leitura, onde nós vemos nestas histórias, nesses fatos vivenciados pelos nossos irmãos, que muito esforço dedicaram para a compreensão da verdade do Cristo, que trabalharam de coração sincero, com esforço, por décadas, nas lídias cristãs, quer no Espiritismo, nas lídias evangélicas tradicionais, e na Umbanda e em tantos outros caminhos que levam ao Pai Altíssimo, em nome do amor, vivenciado, orientado, experienciado pelo Cristo de Deus. E, no entanto, foram parar, aonde estamos observando nestas leituras. Tudo isso decorrente da falta de autenticidade para com os próprios sentimentos, e deixar, visejar o preconceito, a hostilidade em relação às diferenças. Todos nós somos únicos, todos nós. Temos o próprio roteiro existencial, específico, singular, único para o Altíssimo. E, diante desta realidade, é de bom ao vidro, é de essencial para a nossa experiência pessoal, observar os diferentes, observar as diferenças, com muita atenção, com muito respeito. E apenas observar, porque a cada um e ao Altíssimo, compete o visejar dos meios possibilitados pelo próprio Senhor da vida, autorizados, permitidos, norteados pelas suas leis magnânimas e refeitas. Então, é ser um espectador a de eterno, olhando ao redor com gratidão por poder aprender, por poder vir a dor, ver as consequências e ver os êxitos, as vitórias de cada um. Porque no momento em que tivermos que passar por situações semelhantes, nós, certamente, teremos aonde nos apoiar, teremos aonde nos balizar, sabendo, entretanto, que a nossa experiência também é única, particular e da forma com que nos compete a realizar, segundo as inspirações do mais alto, segundo o nosso esforço, a nossa vontade sincera, pura de seguir adiante, a esperança e o perseverar, investir fraternalmente em nós mesmos, solidarizarmos, mas não sermos coniventes com a situação em que estamos, como nos encontramos, no que somos, mas olhar, olhar de maneira grata pelo que já alcançamos e pela dor que criamos por nós mesmos, porque, de uma maneira ou de outra, essas experiências são valiosas, que nos trazem ao ver encontro com este cristal crístico, com esta luz eterna que nos conecta ao Pai e que viseja norteando-nos no melhor a seguir, porque é a voz da consciência, porque é a esperança, porque é o nosso ideal, o nosso propósito, realizamos o quanto queremos, nos promovemos no quanto queremos, no que nos empenhamos, podemos encontrar, se nos distanciarmos desta realidade, a morte do corpo físico e a perda da nossa própria lucidez, tais quais esses ovoides, mais de três mil só naquele lugar e tantos outros milhares, milhões, milhões nas regiões, nas furnas, nos abismos, sendo utilizados por indivíduos que certamente teriam perdido a sua capacidade, a sua lucidez, se não fossem mecanismos, astúcias utilizadas temporariamente, porque certamente todos somos herdeiros do Pai, co-criadores, destinados ao amor incondicional por nós mesmos e por aqueles outros que nos cercam, que estamos interligados infinitamente a todo o universo, a todos os multiversos, porque a essência do Pai que está aqui, também está em toda parte, que a nossa pequenez reflete a grandeza da obra do Pai e a grandeza da obra reflete onde estagiamos e os convida a nos promovermos e sermos luzes a tantos outros, a começar de um pirilão, mas que a semelhança do Cristo, nosso irmão mais velho, segundo consta, com 13 bilhões de anos nos norteia a estrada, que a sua bondade nos ancora a caminhada, nos ensina a viver, nos impulsiona a seguir adiante, mas os nossos outros irmãos crísticos com 300 bilhões de anos, trilhões, quatrilhões, quintilhões, não temos a menor ideia do que representa, essa grandeza cósmica dos Cristos, mas que vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, é a referência do mestre para as nossas possibilidades. Precisamos do amor que nos integra ao coração ao coração do Altíssimo e o amor deve nos nortear os destinos do conhecimento que vamos acumulando para que não ocorra o que aconteceu com este grupo Espírito. Espírito, aonde se deforma a tal ponto de se transformar em seres monstruosos. Porque até a condição de humanidade é temporária. Estamos destinados a outros degraus evolutivos que sequer imaginamos o que representa. e no entanto tanto conhecimento tanto poder quer na Terra ou no domínio de sistemas solares que esses irmãos que estão degredados aqui na Terra têm construído este império tentando distanciar-se dos titães das orientações amorosas do Cristo. Todos estamos fatalmente destinados a nos aprendermos aos efluvios do amor porque o amor é Deus. e fora deste amor nada pode acontecer nada pode você já há de eterno tudo é temporário. Poderemos teimar o quanto quisermos mas haverá um momento em que nos renderemos a este amor e vamos ter que trabalhar para ter um ser que nos manteve distantes do amor universal muito obrigado a Deus muito obrigado meu Deus obrigado a irmãs a Vanderlei a Loutra de Serra e a Eurípides e todos os companheiros que facilitam este momento este encontro para que nós possamos dividir a experiência nova desses irmãos recém-desencarnados e que nos emprestam as suas experiências muito obrigado ae 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 Amém.